Música Bom dia, boa tarde, boa noite E aí pessoal, como vão vocês? Uma outra vez aqui trazendo para vocês Uma série de dicas do Skyrim Dessa vez a gente vai aprender a melhorar Cada habilidade do jogo de modo fácil Mas se lembrem, só porque É fácil não quer dizer que é rápido Algumas habilidades podem até demorar Mais que outras, mas enfim Vamos lá começar A primeira habilidade que a gente vai melhorar Será o Smithing, que é a fabricação De armas, escudos e etc e tal Primeiramente você vai ter Que comprar algumas Iron Gods Algumas pessoas reclamam porque Ah, estou gastando isso, não tem como conseguir Sem gastar, não, só tem assim Porque você tem que produzir Você só ganha Smithing se você produzir Então, eu sugiro você Você vai comprar várias Iron Gods E claro, dependendo do seu dinheiro Equilibrar com as Letter Strips Eater Strips Enfim, compre várias também Eater Strips Vou comprar apenas 10 para mostrar a vocês E é isto aí Você vai ter que comprar esses dois itens em grande escala E vai produzir várias Iron Duggars Como podem ver aqui Só você ficar produzindo Que você vai chegar a level 100 Em Smithing Para mostrar que não estou mentindo Deixe-me mostrar Como está meu Smithing Level 100 Após todo esse processo que ensinei a vocês Após você ter feito várias Iron Duggars Não as venda Guard E você vai vir agora Para Dragon Witch Para encantá-las Mas cara Não tem como aprender Encante Sem ter que gastar Black Soldier Essas coisas Não Você precisa encantar Se você quer Ganhar Habilidade Encante Rápido Sem gastar Você vai ter que usar um Sheeter Alguma coisa do tipo Eu não jogo assim Porque é um meio muito desonesto Com o jogo Que foi criado Para Quebrar Como se eu possa dizer Nossa mentalidade Que a gente possa vencer Os problemas do jogo Que a gente melhore Que o jogo foi feito para isso Ok Chega de moral Vamos para A mesa de encantamento Você vai precisar De todos Os equipamentos Que você não queira Como a Iron Dagger E você vai ter Que encantar ela Com qualquer coisa Não se preocupe Com a barrinha Aqui De força do encantamento Porque ela não vai ser Muito requisitada Não tem problema Pode deixar ela no máximo No mínimo Quanto você quiser Você vai precisar De algumas Soul Dims Pode ser qualquer uma Pet, Leather, Coma, Great, Black Ou Grand Soul Dims Faça o que você quiser Então você vai ter que encantar Cada uma E com encantamento E com encantamento Você vai ganhar Aqui em encantamento Mesmo que você faça Com a Grande Soul Dims Vai ser a mesma experiência De você criar com a Leather Soul Dims Então basicamente é isso Então basicamente é isso Deixa eu mostrar a vocês Estou aqui em level 100 Em encantamento Mas deixa eu lhe contar uma coisa Se você criar com a Grande Soul Dims Com certeza o seu damage Será maior E o seu valor também Então a arma será cara E forte E com isso você pode ganhar um bom dinheiro Mas vamos pular Para a próxima parte De magia A gente vai aprender agora Destruction Illusion Alteration Conjuration E Restoration Vamos para Destruction Que vai ser Uma habilidade que Eu particularmente treino Com o meu cavalo Que é o Shadow Mare Mas cara Como eu consigo esse cavalo? Você pode conseguir ele Na Dark Brotherhood Que é a guilda de assassinos Que Se você não souber Entrar na guilda de assassinos Eu tenho um vídeo Em meu canal Que lhe ensina A fazer isso Então Sem medo Sem nenhum problema Só você conseguir o cavalo Que Estará tudo ok Se você quiser treinar Contra Contra os inimigos Tudo bem Então venha para um local Limpo Sem nenhum problema Para a gente treinar Mas que habilidade Mágica Eu vou precisar Para isso Em Destruction Eu usei Flames Que é uma habilidade Contínua Que é constante Você fica atacando E ela não para Até sua mana Acabar Mas cara E a minha paciência Para fazer isso Nossa Olha esse elefante Bugando Enfim E a minha paciência Para esperar a mana Recuperar Eu lhe indico Você construir um set De magia infinita Se você não sabe Construir Eu vou deixar Um link Do vídeo De um amigo meu Chamado Shift Milk O cara É super gente boa Então Vocês vão conseguir Aprender com ele Que sua magia Ficará infinita Então você Para essa mana Recarregar Também Ótimo Agora vamos aprender A melhorar O Conjuration Mas teremos que ter Um requisito Que será a habilidade Soul Trap Soul Trap Que você pode conseguir Em Dragon Witch Deixa eu mostrar Para vocês Que está aqui Dragon Witch Com aquele mago Que fica naquela parte De encantamento E etc Que ele tem Vários livros Com habilidades Como a Muffle Soul Trap Ele tem várias A Grand Helen E lá você vai conseguir Comprar a Soul Trap Caso você não consiga É só você Em meu canal Que haverá Um Um vídeo Que ensina Vocês a conseguir O Soul Trap Que é um vídeo Chamado Conseguindo Soul Trap E É E se curando Para Vampirismo Enfim Após você ter conseguido Soul Trap Você basta Jogar Em qualquer É Qualquer pessoa Qualquer inimigo Eu uso meu cavalinho Que ele é super gente boa E fico treinando E com o tempo Eu vou estar Em level 100 Deixa eu mostrar A vocês Aqui Está Consumeration Level 100 E Destruction Também level 100 Que eu tinha mostrado Quer dizer Que eu não mostrei Perdão E Enfim Basicamente é isso Uma dica Para Destruction É que você pode pegar Fita Durex É isso mesmo Fita Durex E prender no seu botão de ataque Se você tiver magia infinita Se lembre Porque senão Se não o seu mano Vai acabar E você vai ter que atacar de novo Então com magia infinita Tudo fica mais fácil É Repetindo O link do vídeo Vai estar Na descrição do vídeo O vídeo do Shift Milk Que ensina vocês A conseguir magia infinita É Se você preferir Esse meio E agora a gente vai treinar Mais outra habilidade Que Será A Illusion Eu uso A Skill Manfall A magia Manfall Que é uma habilidade Que melhora Seu sneak Que eu quero dizer E cresce seu sneak Por alguns segundos Então Ela Ela aumenta O seu sneak Seu O seu Illusion rápido Vai aumentando 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 Até chegar Level 100 Conferir aqui Com vocês Estou em 100 Em Illusion Graças ao Muffle Mas Aonde eu consigo o Muffle Muffle Você pode também Conseguir em Dragon Witch Perdão Aqui em Dragon Witch Com aquele Magon Que ele também vende Em seu menu de livros Você só basta comprar O livro Que você aprenderá A habilidade Do mesmo jeito Da Soul Trap Ok Vamos agora Para Alteration Alteration Vai ser um pouquinho Mais complicado A gente tem que fazer Uma Quest Para ganhar uma habilidade Não é uma Quest Grande É muito rápida Muito rápida mesmo Você vai vir para Travels Watch Fica A Leste de Riften Aqui Na Margem do Rio Que você terá De apenas matar Todos que estão Dentro do Castelo Isso é fácil Realmente muito fácil Você pode ter apenas Problemas com O Chefe Dos Bandidos É o único problema Que você pode encontrar Essa missão Se baseia Em um Rapaz Um cara aí Que ele perdeu Sua Família Ou foi aprisionado Ou alguma coisa Desse tipo Ele está dentro Do Castelo Então você só tem Que ajudar ele A abrir o Portão Do Castelo E quando você abre O Portão Do Castelo Você ganha A habilidade Detect Life Exatamente Este cara aqui Vai começar A Quest Chamada Infiltration Você vai Entrar por aqui E derrotará Todos de lá E entrar Abrirá o Portão Deixa eu sair daqui Tem um dragão aqui Então você vai vir Apenas Para Right Run Para treinar Sua habilidade Detect Life Como você vai ter Conseguido Sua habilidade Detect Life Nessa Quest Nessa mini Quest Como você pode dizer Você vai apenas Ter De Encontrar Um local Com várias Pessoas vivas Então O que é mais fácil Nisso Além de uma cidade Então você vai ter Que selecionar A habilidade Detect Life Que é uma habilidade Contínua E ficar Vendo que As pessoas Estão com uma mancha Roxa Nelas Essa habilidade Funcionando Se você tiver Magia Infinita Ótimo Isso vai lhe ajudar Muito Vai tirar Muito tempo De espera E pronto Essa dica que eu deixo Magia Infinita É sempre Um bom caminho Vamos lá Treinar A parte De Restoration É Aqui mesmo Em Right Run Você vai vir aqui Para as catacumbas Dela Que é onde Ficam os esqueletos E tal É Eu uso A habilidade Grand Helen Que é uma habilidade Que aumenta 30 300 Perdão Do seu HP Mas ela tira Uma grande mana Então Você vai ter Que entrar aqui Enfrentar Alguns Alguns Não Três esqueletos Eles vão ficar Lhe batendo E com o tempo Você vai recuperando Seu HP Vai recuperando Recuperando Quando você vê Que com eles Não está mais bom Você muda Para outro local Que eles Que eles tirem Mais HP seu Que você ganhe Mais experiência E tal E enquanto Esse processo De treinamento De Restoration Ele está muito ligado Ao Heavy Light Armor E vai ser Esse o treinamento De Heavy Light Armor Você vai ter Que ficar Aí com os esqueletos E deixando Eles baterem Em você E com o tempo Você se recupera E o seu Restoration Vai para 100 E o seu Heavy Light Amor Vai estar Em level 100 Pronto Basicamente é isso Você vai treinar Restoration Heavy E Light Amor Ao mesmo tempo Dependará Do seu Set Que você estiver Vestindo Se será De um Heavy Ou de um Light Amor Vamos pular Para a parte De One E Two Handed Eu treino Também O meu Two E One Hand Com o meu Cavalinho Shadowmare Realmente Eu amo Muito Meu cavalo Shadowmare É um cavalo Que Nossa Ele mora No meu coração Ele me ajuda Em várias Coisas É um cavalo Muito macho Ele parte Para a briga Contra dragões Gigantes O cara Ter um cavalo Desse é foda Eu sei É foda Então Vamos lá O seguinte Você vai selecionar A sua arma D One Ou Two E atacar Ele Ele nunca Vai revidar Mas tenha cuidado Quando você For treinar O Two Handed Por causa Que Ele Tira muito Damage Do cavalo Então tenha cuidado Para não Matar ele Se você matar Ele Você nunca Mais vai ter Isso não É coisa legal Esse cavalo É muito importante E após Você ter Treinado O seu Two Você vem Agora treinar O seu One Ou importa a ordem Que você queira Se é o One Depois o Two Então você Escolhe Então você Fica Batendo Até a sua Abilidade Melhorar Deixa eu mostrar A vocês Que eu consegui Alcançar O que eu desejava Aqui está O One Handed Sem E o Two Handed Sem Agora Vamos treinar Alchemy Aqui mesmo Em Sleep Tree Camp Ou qualquer lugar Com o símbolo Do Mamute Você vai ter Que lutar Contra alguns Gigantes E conseguir O Giant Two Aqui Está ele Giant Two Se você não Consegue matar Um Gigante Eu lhe indico Você ficar De Sneak Atirando com Arco E fugindo Com o tempo Você mata ele E Ok Você vai Precisar De algum Giant Two E também Precisará De outro Ingrediente Que fica Localizado Em Horek Steed Ou também Em Pelagia Farm Embaixo de Ratman Você vai Vim aqui Horek Steed Fica aqui Ratman Horek Steed Vem para cá Para te coletar Uns ingredientes Que não serão Problemas Contra guardas Você pode pegar Eles Que os guardas Não ficarão Com raiva De você Então Após Você pegar Os Whiffs Que são Palha Se eu não me engano São palha Fica aqui Whiff Whiff Fica Nesses montes Amarelos Deixa eu mostrar A vocês Whiff Você apenas Tem que pegá-los E ir Agora para Dragon Witch Ok Com esses dois itens Coletados A gente vai produzir Um Potion Chamado Fortify Hell Esse Potion Pode variar No preço Entre 300 Até 2000 Isso mesmo De 300 Até 2000 O seu O seu preço Então Ele é uma Boa fonte De Gold Esse daí Será um guia Que eu vou postar Para conseguir Fácil Fácil Gold E Basicamente é isso Você vai produzir Várias vezes Esse Potion Que aumentará O seu Alchemy Pode vir aqui Mesa de Alchemy E selecionará Os Dois itens Que é O Giant Stone E o Whiff E você terá Apenas de produzir Produza 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 Ó Mostrar a vocês O quanto eu cresci Consegui Crescer um bocado Tava em 79 E fui para 88 Nossa Cresci um bocado Mais de 100 Não mais de 100 não Mais de 10 Perdão Então você vai ter Crescido Em Em Alchemy Basicamente é isso A única dificuldade Que você vai encontrar É conseguir Giant Turtle Mas não é tão difícil Assim Você apenas precisa Estar O que é Sneak E um Arcon E você mata ele Com o tempo Você é só fugir E atirar Fugir E atirar E vamos treinar agora O Spec Que é uma habilidade Que a gente aprende muito rápido Realmente muito rápido A gente vai ter que vir para Aqui em Riften Para conversar com o carazinha Que vale treinar Você não vai ter que pagar nada Você não paga nada Para aprender essa habilidade Que ela é muito útil Para a pessoa de Os guardas da cidade Eu estou com um level sem Spec E toda besteira Que eu faço em cidade Eu não sou preso Nem tenho que pagar Nenhum tipo de fiança Eu Simplesmente Vou lá E fico persuadindo eles E eles me liberam Nossa É muito útil isso Você economiza um dinheirinho Então Você vai vir Pelo lado direito Seguir esse caminho Para entrar aqui Em Blackbriar Madery Aí quando você entrar aqui Você vai ter que conversar Com o cara Cadê Ele está aqui Um green Ele é muito gente boa Cara Ele é muito legal Você vai vir aqui Na segunda opção Tell me about Madery Blackbriar Selecione ela E também selecione a primeira Que é Come on Get the truth Of your chest Que é Pessoa de Então você fica aqui Pessoa de Pessoa de Que ele nunca vale contar E enquanto isso Seu spec Aumenta até O nível 100 Vou mostrar aqui a vocês Que não é mentira Que eu estou mostrando Onde está Onde está Aqui Spec level 100 Então agora Vamos aprender A habilidade sneak A habilidade sneak A gente vai precisar Apenas de um Iron Dagger Isso Tem que ser um Iron Dagger Não pode ser nada Mais forte que um Iron Dagger Então A gente vai vir para O monte Onde fica Aqueles Grey Wards Aqueles monges Que é Hassworthga Que a gente vai ficar Atacando um deles E a gente ataca 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 Quando ele olha Para trás Você para Senão ele vai atacar Mas enquanto Você ataca ele De costas Você vai estar Melhorando seu sneak E cresce muito Mas muito rápido Mesmo Então você fica Atacando ele Até você chegar A level 100 Essa daqui É uma das habilidades Mais rápidas De se melhorar A outra Que eu conheço É a Spark Mas enfim Isso não é Relevante Então você vai Ficar atrás de um Você vai Selecionar Iron Dagger Onde está Aqui É selecionar Uma sem nenhum Encantamento Então Fique atacando Quando ele se levantar Olhar para trás Se ele olhar Para trás Pronto Não deixe que ele Perceba Você tem que ficar Sempre com essa Parrinha Totalmente Baixa E com o tempo Você vai estar Aqui Com seu sneak Level 100 Aqui está Vamos agora Treinar A habilidade Block É uma Também das habilidades Mais fáceis De se treinar Você apenas Precisa de que? Fita durex Realmente Fita durex E um escudo Qualquer Eu Indico um escudo Forte Eu vou Pegar aqui Um escudo Aqui Só para mostrar A vocês E a gente Vai ter que Ficar Lutando Contra um urso Não posso dizer Lutando A gente vai ficar Apenas se defendendo Mas enfim A gente vai ter Que encontrar Um urso Vou mostrar A vocês Um local Onde sempre Tem um urso Ele sempre Está ali Ele nunca Muda Daquele local Então Isso daí Vai ajudar Vocês Para caramba Então Cadê Aquela mulher A gente vai Precisar apenas De um escudo Qualquer Vamos lá Olhar Nós temos O que? Deixa eu ver Se tem o melhor Não Não temos O melhor Então Vamos aqui Pegar isso daqui Mesmo Compre E agora Se dirija Para Aqui Crudon Rock Fica a oeste De Brightman Quase na beira Do rio Fica apenas Sobre um Pequeno Penhasco Relativamente Baixo Mas A gente Não vai Enfrentar Gigante A gente Vai enfrentar Urso Tenha calma Então Não fique Com medo Não chore Por favor Brincadeira Eu sei Não teve graça Vamos lá Você Está vendo aqui Fica o gigante Você vai vir Pelo lado de cá Pela encostazinha Do penhasco Até Encontrar O urso Que está por aqui Selecione Logo O escudo Onde está Aqui está Pronto Olha ele Aí Menino Bal Ok Você apenas Vai ter que Ficar aqui Segurando O botão De defesa Você apenas Tem que Putar Fita Durex Aqui No botão E pronto Depois do tempo Você vai encontrar O seu bloco Em level 100 Deixa eu mostrar A vocês Não se preocupe Que ele nunca Vai deixar Com o HP Baixo Porque ele Demora Para atacar Ele ataca Demora Ataca Demora E então Você vai Não vai ter Problema com isso Pode ver aqui O bloco Está em level 100 Eu consegui De acordo Com esse meio Não foi Difícil Foi extremamente Fácil Então Basicamente É isso Agora a gente Vai ter que Fazer o mais Chato Que é o Lockpick Venha para Riften Opa Perdão Perdão Venha para Rinehelm Perdão É em Rinehelm Em Rinehelm A gente vai Ter que precisar De uma De uma Uma tranca Com nível de mestre Isso Mas também A gente vai ter que Precisar De Mil Lockpicks Não existe Meio mais fácil Que esse É apenas No treino Constante Mas Enfim Você não vai perder Seu tempo Procurando Caixas por aí O tempo todo Isso vai E custar muita paciência Então ele sugira o que? Você vem aqui Pelo lado direito Espere ficar Até de noite Que é a melhor hora Para não ter ninguém Na cidade Que você não será Observado por Qualquer outra pessoa Que você terá De ficar em sneak Para roubar Uma porta Que está Em nível mestre Em nível mestre É melhor Porque Talvez Se não me engano Dê um pouquinho Mais de experiência Isso ajuda Opa Aumentei demais Não foi? Mas enfim Não importa Desde que você esteja Não esteja perceptível Por ninguém Você vai ver Aqui Essa tranca de mestre E passar Um ótimo tempo Segurando O botão De De Estrancar E com Essas mil Lockpicks Você vai Ter sim O seu Lockpick Level 100 Por que eu não estou Com o level 100? Porque eu ainda não tive Paciência Para ficar Segurando esse botão Mas É isso aí galera Eu já ensinei Todas as habilidades A ser melhoradas Então Eu espero Ter ajudado Eu espero Ter conseguido Passar O meu conteúdo Que eu queria Então Se você gostou Muito Deixe seu joinha Se você gostou Até demais Deixe seu favorito E deixe sua opinião Aí Nos comentários Se você conhece Mais outro meio Diferente Mais fácil E que ajudará Outros youtubers Outros usuários Então Um abraço Fique com Deus Não se esqueçam De se inscrever Valeu Tchau 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 Tchau